Tem aquela frase clássica do Digital Influencer que é Vocês me pediram muito, por isso vou falar sobre tal assunto Tô mandando essa hoje, mas de fato aconteceu, juro Comprei o relógio Amazfit T-Rex Pro há um bom tempo e nem era pra fazer review Mas aí dava pra ver que eu tava usando e umas 5, 6 pessoas até agora me pediram pra contar o que achei dele É exatamente o que vou fazer Não tô mais usando a coisa de 25 dias, só que ele foi meu relógio principal durante 7 semanas Então tenho experiência Trata-se de um modelo naquele estilo tanque de guerra Corpo grande, visual sisudo e traz uma série de sensores e certificações de resistência Tinha curiosidade de testar um smartwatch assim e pensei que Amazfit era uma opção interessante Eles vêm fazendo bom trabalho com relógios Paguei cerca de 900 reais, comprei e ficou um tempinho guardado Embora lembre que na época custava muito menos do que um T-Rex 2 Portanto não tive dúvida e fui nele Para os que se interessarem pela compra depois e assistirem ao vídeo Tô deixando logo aqui embaixo na descrição link de onde ele pode ser adquirido com segurança O meu veio do AliExpress, levou 35 dias pra chegar até mim e não fui taxado Apesar das recentes mudanças que estão rolando na Receita Federal Penso que em eletrônicos tá aqui uma categoria que não deve ser tão afetada assim Tô pra receber mais dois que passaram sem problemas Nenhuma garantia, apenas um papo de boteco entre a gente De todo modo, se eu achar link confiável fora do Ali, vou colocar aqui embaixo também, beleza? Quando o T-Rex Pro chegou e eu o tirei da caixa A impressão que tive foi de que ele era um pouco menos sofisticado do que imaginei no início Porque vi muito plástico na composição Tem os botões laterais em metal apenas Mas na real, acho que inconscientemente essa impressão minha veio do peso Ele é bem leve, viu galera? Se não me engano, um pouco menos de 60 gramas Só que números à parte, a impressão que se tem ao segurar Até colocando no pulso é essa Então agora até reconsidero essa minha visão inicial sobre sofisticação Porque pensando bem, ele é todo bem encaixado O acabamento é bacana E em meu uso foi um dispositivo que se mostrou super resistente Praticamente nenhum detalhe apareceu no corpo, na pulseira ou na tela Ao lado de um Casio G-Shock, vejam só Modelo que muitas vezes é tido como parâmetro pro T-Rex O Casio me pareceu um pouco mais casca grossa na construção geral Só que é apenas uma impressão subjetiva, nada pra se levar tão a sério assim Há de se reconhecer que impressões pessoais à parte O Amazfit tá bem na fita Ele traz certificação militar pra condições adversas Como grandes variações de temperatura A resistência à água é muito abrangente E há um bom número de sensores Batimentos cardíacos, oxímetro, acelerômetro, giroscópio, barômetro, GPS Se não me engano, comparando ao primeiro T-Rex, não Pro Houve uma melhoria nesses sensores Na resistência e um aumento dos esportes suportados Sendo que alguns deles são detectados automaticamente Podem ser detectados Deixa eu contar agora algumas coisinhas mais pessoais que percebi durante meu uso Primeiro, apesar de grandalhão, não me incomodou muito no punho enquanto o vestia O peso deve ter uma influência enorme Que mais? Eu gostei bastante dos botões dele que entregam um feedback excelente Parece que tem uma molinha dentro, sabem? Algo assim São super responsivos e agradáveis de apertar, mesmo A tela também é ótima Uma AMOLED de 1.3 polegada Com um brilho pra lá de decente Deu pra ver as coisas em luz natural sem problemas As cores são bonitas E a definição dos textos também é boa Ele oferece a possibilidade do chamado Always On Display Que são aqueles caracteres mais simples que surgem na tela Quando a gente não tá utilizando Serve pra poupar bateria, né? É possível configurar isso no aplicativo pra smartphone Eu deixei a opção mais simples E por fim, também gostei bastante da responsividade do sistema Ele é praticamente tão fluido quanto o de um Galaxy Watch da vida, turma Você sente essa boa resposta ao deslizar os dedos pelos menus Diria que a formatação do sistema é bacana Achei relativamente simples de aprender a usar o básico E já saí com ele sem grandes preocupações Tudo funciona com swipes, deslizes Com os dedos pros lados, pra cima, pra baixo E ele também aceita muitos comandos com os próprios botões Dispensando a tela O que eu imagino que vai ser super útil Pra quem vai manejá-lo com uma luva Alguma coisa assim Eu gostaria, pessoal, que o esquema de notificações dele Fosse um pouco mais evoluído Em grande parte do tempo Os ícones de apps que aparecem São genéricos E meio que nunca dá pra saber Quando é que eu posso tocar pra obter mais informações Ou quando é apenas aquilo que já surgiu E claro, vou destacar que Oficialmente não existe uma maneira De configurar respostas pré-prontas Pra apps de mensagens Tipo WhatsApp, Telegram Ah, e ele não tem microfone alto-falantes Pra atender chamadas Pessoalmente, julgo que é secundário Vai dar avaliação de vocês O aplicativo pra smartphone se chama ZEP Tem pra iPhone e Android É nele que vemos os resultados dos treinos Os dados de saúde Dá pra configurar as notificações E a frequência das medições diárias Assim como baixar novas watch faces Essas carinhas iniciais do relógio Tem um bom número delas disponível na loja do ZEP Na minha cabeça só gostaria que tivesse ali Uma opção pra respostas pré-prontas Pra gente enviar em mensageiros Em relação à qualidade das medições O que fiz com ele foram caminhadas e corridas na esteira e no parque E os resultados ficaram no nível de um Galaxy Watch 4 da vida O que me pareceu adequado Existe uma certa margem de erro na captação da distância percorrida Coloco dentro do aceitável E os percursos captados pelo GPS ficaram ok Embora não exista aquele lance de você traçar uma rota E sair acompanhando pelo relógio, beleza? Já sobre o monitoramento de sono Em um dia rolou uma ratada curiosa Passei um tempo deitado vendo série Lembro disso E em outra ocasião, quando fui revisar O app marcava que eu estava dormindo nesse exato horário Vou reconhecer que acabo ficando um pouco limitado Nessa parte do que posso dizer sobre as medições Afinal, não sou nenhum esportista exemplar Faço o possível tomando como parâmetro Outros equipamentos que tenho por aqui Que já testei e julgo serem bons Relativamente confiáveis, né? É um relato de experiência mesmo E na minha, não tive nenhuma grande decepção com o T-Rex Pro Sobre a bateria A fabricante promete até 18 dias de autonomia E no meu período mais ativo Consegui 11 dias O que me pareceu ótimo Isso deve variar de acordo com a quantidade de medições Que você configura A frequência delas As ativações da tela O brilho O uso do GPS, claro Embora me pareça que Até pra aquela turma que demanda bastante Uma semaninha ali Ele deve aguentar No fim das contas O que posso dizer É que esse relógio entregou o que prometia Nos meus parâmetros Ele não decepcionou Em relação ao anúncio da loja Certo? Os perfis de usuário Devem conseguir colocá-lo bem mais à prova do que eu E aliás, esse lance do perfil Acaba tendo um grande peso Na minha visão Porque vejam Pra usar no dia a dia Ele é um tanto quanto Grandalhão, né? Já pra usar em esportes Existem concorrentes mais simples Que já me atendem Então, em meu caso Apesar de eu ter gostado É um dispositivo que fica Em um meio do caminho estranho Por isso, o que eu sugiro E é até meio óbvio É que avaliem Antes da compra Se vocês precisam Dessas certificações de resistência Desse perfil robusto Se for o caso Pode ser uma boa ideia Inclusive porque Pensando no tempo atual Da gravação Ele ainda sai por Consideravelmente menos Que um T-Rex 2 E muito menos Que um T-Rex Ultra Uma versão Ainda mais parrodona Que saiu depois Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram Escolham o gostei Aqui embaixo Que é o joinha Pra quem ainda não foi inscrito no canal Tá esperando o que? É de graça Inscreva-se Ative o sininho ao lado Assim você continua Compreendo meu conteúdo E me dá uma força gigante Siga-me nas redes sociais Que estão na tela E na descrição E a gente se vê Até mais Tchau 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 Tchau